E fala aí galera que eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos assistir Youtuber Sofre Acidente em Vídeo de Pokémon GO Do Matei Formiga, do Coelho Então bora lá, queria agradecer a vocês pela marca de 6 mil inscritos que chegamos aí Então muito obrigado de coração mesmo E se você gostar deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E segue as redes sociais que estão na descrição Bora lá então Go! Nossa, eu estou com o carinho acabado Que altura você vai falar? Assim Você quer troca marina? Melhor horário pra gravar um vídeo galera É o seguinte, hoje vai ser vídeo de trote do Pokémon Por quê? Já passou na meia noite, dizem que é o dia que vai lançar esse jogo Como eu estou pra fazer uma coisa muito foda no canal Parecendo bêbado A gente vai começar com os trote Tá é, aqui ela Eu quis passar trote muito bem, só que não Aquele trote foi demais Se você quer ganhar massa, você tem que fazer bastante musculação Se você quer perder, você vai fazer aeróbio A gente te orienta a isso Agora o que você vai tomar, o que você vai comer Você tem que passar no nutricionista E pra não morrer, você sabe o que... Pra não morrer Vamos passar trote e só pode o tema Pokémon Eu vou passar o primeiro, vai ser pro veterinário 24 horas Alô, boa noite É do veterinário, né? Sim Por favor, me ajuda, moça Vocês estão abertos agora? Sim Socorro, é o seguinte Eu preciso levar meu cachorro pra ir Só que eu quero saber se antes eu posso fazer algum procedimento pra ajudar ele Meu filho, ele tava assistindo o Pokémon E aí ele viu no desenho que eles dão pedra pros bichinhos lá Pra eles evoluírem E ele deu pedra pro meu cachorro comer Grande? Grande Seu cachorro é tipo, eu acho pequeno, mas... Ele é pequeno, grande Ele é um dropshire Que lindo, então É que pra gente ele é o grandão, né? A gente deu esse apelido carinhoso E moça, ele desmaiou Aí eu queria saber se eu faço alguma coisa pra levar ele aí antes Não, você tem que pegar ele o mais rápido possível pra tá trazendo aqui Porque a gente, primeiramente, vai fazer uma radiografia pra ver o que que tem dentro E é bem provável que seja cirúrgico, tá? Socorro, moça Tá, ele tá desmaiado Pra tá removendo essas pedras Ele tá desmaiado Eu acho que o menino deu até a bolinha de gude, eu não sei Não, traz ele agora, cara Pode trazer agora que eu já vou até deixar o pessoal em alerta aqui, beleza? Obrigado Tchau, tchau Obrigada, então Tchau Eu sou muito cruzão Tardinha, não é? Tá muito cruzão Mano, eu vou ligar lá Você tá veterinário? É a trote A trote A trote gordinha, a regue anal gordinha Mano Alô, tá ocupada? Quem é? É a Ana É que eu achei seu telefone num site E eu tô conversando um ano com o meu namorado E eu queria marcar alguma coisa especial Ele é muito fã de Pokémon Eu queria saber se tem como você vir fantasiada de Snorlax Desligou Ligar pro pet shop agora Pet, bom dia Alô? É o seguinte, eu tô com duas dúvidas aqui, rapidão Eu tinha comprado alguns produtos aí Tava com o meu cachorro lá Meu filho, ele é muito fã de Pokémon Eu pintei o meu cachorro das cores do Growlite Eu não sei se você conhece E aí meu cachorro começou a vomitar sangue Até sujou um pouco a boca do meu filho Na hora Eu queria saber se tem algum remédio Pro cachorro que tá vomitando sangue Só um minutinho Eu vou ter o filho pra clínica, tá? Tá bom Clínica veterinária, boa noite Boa noite É, fazendo um favor Meu cachorro vomitou sangue na boca do meu filho Tem algum problema? É melhor levar o seu filho no hospital Porque depende do que o seu cachorro teve Então, é porque eu pintei ele da cor de um Pokémon Ele começou a vomitar sangue Eu queria saber se tem algum problema Se eu devo me preocupar Deve sim, porque é intoxicação, né? Toda tinta é tóxica Então, seu filho tá correndo risco Entendi, muito obrigado, viu? De nada Tranquilo, é só mais um dia Liga pro Canegra e fala que... Melhor falar pro Canegra Fui correndo pra São Paulo E que isso era, tipo, nove horas da noite Que eu não dei mais notícia desde então Telefone está impossibilitado de receber este... Liga pro Lucas Alô? Alô? Oi, Marina Então, deixa eu falar O coelho já chegou? Olha, Marina Eu não sei que eu tô aqui nos fundos Mas eu acho que ainda não Então, porque eu tô tentando falar com o Canegra pra saber E o Canegra não me atendeu Peraí, eu vou dar um grito aqui da gemela Peraí, rapidinho O coelho chegou já? Ainda não? Ainda não, Marina Mas ele saiu daqui, tipo, nove horas A Marina chegou aqui Falou que ele esteja lá nove horas E não chegou ainda? É, porque aqui ele não chegou ainda não, Marina Então, é porque ele falou Que ele ia ter que ir pra São Paulo Gravar bagulho do Pokémon Que ia sair o jogo hoje Sei lá Ele saiu daqui nove horas Já era pra ter chegado aí faz mó tempo E ele não me mandou mensagem nenhuma Não, mano, me ligou Tipo, eu tô desesperada aqui Sem saber o que fazer Eita, será que ele não pode descansar com o celular? Acho que não Porque eu mandei mensagem E, tipo, ele sumiu Ele não mandou nada Não ligou Ô, Canegra Tu não sabe nada do coelho, mano A Marina tenta ligar pra ele Ele não atende, mano Ele tá recebendo mensagem, Marina? Não, não tá recebendo mensagem Deixa eu ligar pra mãe dele Procure dele, talvez Ele saiba bom dele Ah, beleza Obrigada, Lucas Tá bom, de nada, Marina Tchau Tchau Agora eu vou ligar do meu celular Olha o que você faz eu fazer Ai, que coisão Canegra, socorro Liga pra Marina Fala pra ela que eu tô na parada inglesa Eu esmaii, mano Eu tô muito mal Eu tô aqui na rua Nossa, velho Caramba Olha, o Canegra não viu Eu ia ter sido molestado por uns três mendigos Nossa, Canegra Já estaria morto há três minutos Ah, ele olhou, ele olhou Ele mandou áudio Posso te ligar? Oi Eu vou te mandar os áudios que me mandou agora Mas o que ele mandou? Mas eu vou encaminhar os áudios pra você aqui no áudio Espera aí Fala aí, tipo Eu tô muito preocupada É que não dá pra saber Ele tá correndo no áudio Nossa, como assim? Correndo? Ah, do áudio pra ela logo Caralho, eu tô tremendo Tipo, ó Encaminhei os três Ah, mas como assim ele tá correndo? Eu não sei o que aí, Marina Será que ia acontecer alguma coisa com ele, mano? Ah, vai Sempre coelho Nossa, deixa eu morrer Eu vou cagar no outro quarto agora Muito bom Bom dia Bom dia Fazendo um favor Desculpa o horário, viu? Vocês estão fazendo um pedido ainda? Fazer um pedido? Pra quando e que horas? Então, primeiro eu queria saber Consiga encomendar bolo aí? Depende do horário Porque o bolo é feito durante o dia Não, não Tranquilo Vai ser de noite Umas sete horas da noite Eu tô Eu te ligando nesse horário até Porque minha esposa tá dormindo Eu queria fazer uma surpresa pra ela Vocês fazem bolo personalizado aí? Bolo personalizado? Sim Quase sim Sabe Pokémon, né? Aham Então, minha noiva Minha esposa, aliás Ela é super Bando Esse desenho Ela adora Então eu queria fazer duas Pokébolas Do lado E no meio Uma Pokéflauta Mesmo que num formato cilíndrico Aquele formato safadinho Cara, isso aí Só você tem que ligar durante o dia E ver se o confeiteiro faz Que aí é uma coisa que você tá criando Será que ele assiste Pokémon? É, eu não sei Isso aí tem que ser durante o dia O confeiteiro a partir das sete da manhã Você acha que ele ia ficar magoado? Porque o formato ia ser Meio que de pé Eu não sei, filho Eu tô acabando de falar pra você O confeiteiro que vai te dizer Eu não posso falar por ele Tá bom? Obrigado, retorno de manhã Tchau, tchau Motel Agradecemos suas chamadas Motel, que... Boa noite O que que tá falando é o Malakoy O que? Malakoy 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 Jô Suárez Quantas Pokébolas você acha que eu enfio no meu cu? Quantas o quê? Pokébolas eu enfio no meu cu Ah, senhor Você tá nessa ainda de passar trote? Não, eu sou... Você é antigo, hein? Você viu a hora? Quase duas horas da manhã Você tá em outro planeta, rapaz Desligou? Boa, autorizada A gente vai ficando por aqui Já é 1h20, tá? 1h42 Se você gostou Deixa o seu like O canal da Má tá aí na descrição E em breve vai começar uma série aqui no canal de Pokémon GO Só que mano, eu vou fazer um mochilão de umas duas semanas, cuzão Tamo junto Caralho Se cuidem Malakoy Vou fazer um mochilão capturando Pokémon, cara que foda Bom, galera, isso daqui foi o react do vídeo Youtuber sofre acidente em vídeo de Pokémon GO Do Matei Formiga Cara, eu sinto muita vergonha em assistir os trotes do coelho, velho Sei lá, dá uma vergonha ali em mim Que nem a Marina fica do lado dele Tô na guarda aqui pra ver se lança o Pokémon GO, né? E provavelmente eu vou trazer vídeo, não sei Mas é isso, galera Se você gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Até a próxima Tchau